Olá pessoal, você que está aí no seu carro, que está aí em casa, no seu WhatsApp, no seu Instagram ou qualquer um dos módulos aí da internet nos seguindo, nos acompanhando, vem conosco, vem Serbelec. Nós estamos aqui dando continuidade às dúvidas que chegam para nós via internet. E nós estamos aqui agora com uma dúvida da amiga Ana Luíza. A pergunta dela é a seguinte, por que que depois de um tempo parado com treinamento ou mesmo quando iniciamos um processo de treinamento, temos na sequência do dia de treino aquelas dores musculares que tanto o incomodam? Olha Ana Luíza, é interessante a sua pergunta, né? E essas dores musculares que nós chamamos de efeito tardio, elas surgem prioritariamente em função das microlesões nas fibras musculares. Você está num processo de destreinamento, porque está parada há um tempo com treino ou nunca treinou e vai iniciar um processo de treinamento, o músculo, os componentes do sistema muscular não estão preparados. E quando você inicia esse treino ou retorna a esse treino, você provoca essas microlesões nas fibras musculares. E são exatamente essas microlesões que provocam as dores musculares de efeito tardio. É um processo inflamatório, por isso gera dor. E você pode observar que a partir do segundo, terceiro, quarto dia, elas tendem a suavizar e até mesmo a se extinguir. Então, é um processo natural que ocorre após o retorno ou início de um treinamento. O que não deve acontecer são essas dores exacerbadas, dores muito intensas. Isso precisa ter cautela para não permitir que aconteça, ok? Mas elas são parte de um processo de treinamento, desde que de forma controlada. Muito obrigado pela sua pergunta. E vamos lá, pessoal. Black Fit, vem conosco. Vem ser Black. Em breve, Unidade 2, no Centro de Lavras.